Olá, crianças, tudo bem? A nossa lição de hoje é a lição 6. O tema da nossa lição é Ananias ajudou Saulo. Ananias ajudou Saulo. Nossa história está baseada em Atos 9, de 1 a 19. Nosso versículo é Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas enviou-me para que voltes a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. Atos 9, 17b. Vamos começar com uma oração? Abaixem suas cabeças. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Deus, por este dia. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido de todo mal. Continue, ó Deus, nos guardando, nos protegendo e não deixe faltar nada em nossas casas, ó Deus. E sejam com nossas crianças, com os pais delas, seus familiares, ó Deus. Que elas aprendam cada dia mais, ó Pai. Que essa história toque no coração das crianças, ó Deus. Venho te pedir pela nossa igreja, agradecer que nós vamos nos reunir. Muito obrigado, ó Deus, que nós precisamos estar juntos para a sua adoração na sua casa, ó Deus. Proteja-nos de todo mal e perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. A história de hoje vai nos ensinar a ter esperança quanto a conversão de nossos amigos, parentes e pessoas próximas de nós. Na época de Jesus, logo depois que Jesus veio, tinha um homem chamado Saulo. Ele era um homem que tinha um propósito de acabar com os cristões. Ele perseguia, maltratava e até condenava a morte àqueles que seguiam Jesus, que se chamavam cristões. Ele não tinha noção alguma sobre a verdade sobre o evangelho. Mas Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano para ele. Por mais que ele maltratava os cristões, Deus tinha um plano preparado para ele. Um dia, ele fez uma viagem até uma cidade chamada Damasco, que o levaria a prender todos os cristões que encontrasse pelo caminho. Na estrada, apareceu uma luz muito forte do céu e brilhou ao seu redor. E caindo ele no chão, por conta da luz, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me percebes? Aí Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você percebe. Mas levante, entra na cidade, onde dirão o que deves fazer. Então, logo depois, Saulo se levantou e ao abrir os olhos, ele viu que ele não conseguia enxergar. Ele não conseguia mais enxergar, ele estava cego. Ele precisou da ajuda dos companheiros de viagem dele para irem até a cidade de Damasco. Nessa cidade, ele ficou três dias sem enxergar, sem comer e sem beber também. Ele ficou três dias sem ver, sem beber e sem comer nada. Nessa cidade, tinha um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Ananias teve uma visão, e o Senhor falou com ele através da visão. Falou assim, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor disse para Ananias ir até onde Saulo estava, para curá-lo. Mas Ananias conhecia as histórias de Saulo, que ele era um homem muito ruim, que ele perseguia, maltratava, machucava os cristões. Aí Ananias questionou, falou, nossa, mas ele é uma pessoa muito ruim. Ele é uma pessoa muito ruim. Eu sei, eu escuto histórias sobre ele, mas o Senhor disse para ele ir mesmo assim. O Senhor disse para ele ir encontrar Saulo, porque Saulo era uma pessoa que ele estava preparando para ser usado. Ele ia ser usado por Deus para levar a palavra dele às pessoas. Então, Ananias entendeu que precisava ir. Ananias foi até ao encontro de Saulo. Quando Ananias chegou, ele colocou as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou para recuperar a sua visão, e que fique cheio do Espírito Santo. Então, imediatamente, quando Ananias falou isso, imediatamente caíram dos olhos de Saulo como uma escama, parecia uma escama que caía dos olhos dele, como uma escama, e ele voltou a enxergar. Com isso que Ananias curou ele, Saulo entendeu que quem era Jesus, que Jesus era poderoso, poderia curar. Então, Saulo aceitou Jesus e se batizou. E ele mudou, logo após ser aceitado Jesus e se batizado, ele mudou o seu nome para Paulo. E Paulo foi um discípulo muito importante de Jesus. Ele pregou a sua palavra para várias pessoas. E Ananias foi muito importante na conversão de Saulo, que se tornou Paulo. Você viu como Deus pode usar todas as pessoas? Deus usou uma pessoa muito ruim, que maltratava os cristãos, para espalhar a sua palavra. Deus usou ele para se converter e ensiná-lo. Então, ele usou Saulo, que era muito ruim, para ser um discípulo dele. Foi um discípulo muito importante. Deus pode usar todos os tipos de pessoas para espalhar a sua palavra. Deus pode usar você também. Você também pode ser usado por Deus. Peça para Deus para ser usado, para ser instrumento, como Paulo foi, como Saulo foi, né? Espero que vocês tenham gostado da história. Na nossa lição, está pedindo para a gente numerar corretamente as figuras abaixo, para que a história de Paulo fique na sequência certa, né? Aqui, ó. Está vendo? A gente tem que numerar a sequência certa da história. Espero que vocês tenham gostado e peçam para Deus para serem usados também. Porque Deus pode usar você para falar sobre Jesus para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas da escola, para os seus coleguinhas e seus vizinhos. Então, peçam para Deus para serem usados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.